O professor José Guilherme Albuquerque também dispensa apresentações com o leve tema mudanças de contrato social das universidades, um tema tranquilo, fácil. Obrigado. Na verdade, eu acho que eu vou distoar um pouco, porque eu vou falar sobre... Aparentemente, vou botar o pé no chão, porque eu vou falar de uma instituição só. Uma instituição que é considerada como tendo mais ou menos, seguindo o mesmo modelo, secularmente, quase milenarmente, etc. E, por outro lado, é uma abordagem do ponto de vista do lado contratual da universidade, e você espera que isso seja abordado do ponto de vista mais conceitual. Enfim, ou eu vou lá para baixo ou eu vou lá para cima. Esse é o meu desafio. Enfim, eu vou começar dizendo que, embora a universidade seja uma das instituições realmente mais antigas, que têm tido continuidade, sobretudo no seu nome, no seu conceito básico, a universidade não é uma instituição absolutamente conservadora e que tem mantido exatamente a mesma unidade, a mesma natureza, o mesmo conceito ao longo do tempo. Ao contrário, a universidade é secular porque ela aprendeu a se diversificar no tempo e no espaço em todos os lugares onde ela se desenvolveu. A única unidade que se preserva nisso é o fato de que, quando as universidades ocidentais foram criadas, elas foram criadas, primeiro, numa relação praticamente contratual entre lentes e alunos. E aqui se organizavam em colégios. Eu dou um pouco a expressão a esse colégio, porque era um lugar onde as pessoas liam, liam juntas. E você lia, e isso é esse colégio, que um deles começou, deu origem à Sorbonne, mas, na Inglaterra, esse modelo de um colégio que abriga os alunos, onde eles moram, onde eles recebem uma tutoria, etc., esse modelo permanece até agora. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é curioso que a universidade, tradicionalmente, a universidade inglesa, ela é uma instituição separada dos colégios, que é responsável pelas aulas, pelas grandes aulas, conferências, etc., enquanto que os colégios são realmente quem forma os alunos, etc. Bom, e a outra ideia do colégio, ou também uma palavra latina, que é universitas. Essa palavra que continua, esse conceito que continua, é apenas a denominação que tinha uma corporação de ofício. A universitas era uma universitas professorum ed aluminorum, quer dizer, era uma corporação que unia os diferentes lentes e os diferentes alunos. Então, era um contrato puramente privado entre alunos e professores. Bom, mas há uma mudança fundamental que permanece até hoje, que coloca o Estado no centro da universidade, não só da universidade pública, mas da universidade em geral, que é o modelo napoleônico. O modelo napoleônico, enfim, o Napoleão cria um sistema administrativo absolutamente centralizado, sem nenhuma diferenciação, concentrado e com decisões centralizadas. E a universidade foi criada, a universidade napoleônica, depois esse exemplo se espalhou pela Europa inteira, e depois para a América, em que era um contrato com o Estado. Quer dizer, a universidade não é mais um contrato entre pessoas privadas, ela passa a ser um contrato com o Estado. E o Estado, ele, a gestão e o financiamento é uniforme, centralizado, e o acesso dos alunos e a carreira docente são definidos e operados centralmente pelo Estado, em Paris. Agora, a única exceção nesse modelo, na época, do modelo napoleônico, é a Universidade Britânica, que ela continua sendo um contrato privado, só que não é mais um contrato entre o professor e o aluno, mas é um contrato entre a elite, que financia os colégios, os colégios são financiados privadamente pela elite, e a universidade, em contrapartida, forma a elite. É uma universidade que foi fundada por um... Ela se funda num contrato privado entre... É um contrato social, mas não é mais privado entre duas pessoas, mas é entre o conjunto da elite britânica e as universidades. Mas acontece que o modelo napoleônico se espalha, de maneira geral, pelos outros países europeus. E, desde aí, a presença do Estado é permanente em todas as universidades. Mesmo o mito da universidade americana completamente privada, vivendo somente de doações privadas, etc., é um mito. Quer dizer, desde o início do século XX, quer dizer, dois séculos atrás, que o Estado americano é o principal financiador das universidades. E isso ocorre praticamente no mundo inteiro. Talvez o único... Acho que há um outro país, não sei qual é. Mas o único país onde a massificação do ensino foi feita privadamente é o Brasil. O único em que o Estado não massificou tanto isso... E isso, apenas de um dado, que não vem ao caso aqui, mas hoje o ensino público universitário atende a 15% da demanda. Os 85% são financiados pelas famílias. Bom, há uma tipologia que foi criada nos anos 60, no momento em que havia uma certa crise dessa universidade napoleônica, que é no meio dos anos 60, por uma série de razões, uma tipologia que é muito bem conhecida, menos no Brasil do que em outros lugares, que é do José Ben David. Muitos chamam de Ben David, mas eu me acostumei a chamar ele de Ben David. A ideia é de que a universidade tem uma missão que seria atribuída pela sociedade. Quer dizer, por quem fala em nome da sociedade. Em cada país, essa missão é uma missão diferente. No caso da universidade francesa, um dos objetivos era fundar uma certa intelectualidade nacional, enquanto que a formação técnica da elite burocrática, etc., ia para as grandes escolas e para outras instituições técnicas, etc., na Inglaterra continua essa ideia do pacto para a formação da elite, e não se esqueçam que é dentro disso que o nosso modelo, que é o modelo chamado modelo uspiano, era um modelo em que havia um pacto entre o Estado e as universidades para que ela formasse a elite, a elite intelectual, a elite empresarial, etc. Bom, essa... Em cada sociedade, portanto, esse modelo privilegia um tipo de missão e um tipo de formação. Agora, uma vez cumprida essa missão pela universidade, subsiste uma espécie de delegação cega. Quer dizer, a universidade, ela se acredita e se percebe, se admite como legítimo, porque a universidade, a maneira de cumprir essa missão e a maneira de produzir os seus resultados fica pelo critério da universidade. e isso é cumprido quando permanece a liberdade de cátedra e a ideia da autonomia acadêmica. Bom, a gente tem que voltar um pouco atrás, porque eu me referi ao início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, onde há todo esse progresso da economia nos Estados Unidos para o Oeste. Esses novos estados, diante da demanda, sobretudo da agricultura, exige que o Estado deixe de apoiar apenas as universidades, as grandes universidades, deixe de apoiar universidades que sejam para se dedicar, digamos, a uma produção de conhecimento em abstrato, digamos assim, e que seja põe os pés na terra. Aí a solução que se encontrou é que o governo federal fez o que eles chamam, criou a ideia dos land-grant universities. Eles davam grandes repasses de terras da União para os Estados, e os Estados com essa terra construíam as universidades, e eram universidades que estavam diretamente voltadas para a produção econômica. Isso, essa ideia, ela se desenvolve no resto do Ocidente, dá origem às brick universities inglesas, que são universidades de segundo ranking, às escolas técnicas, às universidades técnicas, etc., que permanecem mais ou menos separadas. Quer dizer, essa coisa mais... Esse utilitarismo, ele fica mais ou menos separado e se sobrepõe em alguns lugares. Bom, aí há uma outra modificação que ocorre em função da guerra, da guerra e do pós-guerra. O esforço de guerra nos Estados Unidos, na Europa, exigiu que fosse feita uma grande tentativa de concentrar capacidades científicas e tecnológicas para resolver os grandes problemas que se enfrentavam com a guerra. Um deles acaba sendo a organização do Projeto Manhattan, mas, de maneira geral, houve isso, o fundador de uma teoria sobre a relação entre o Estado e a... que é o Vannevar Bush, não tem nada a ver com a família Bush, foi chamado pelo governo para organizar a produção científica de tal maneira que houvesse uma colaboração entre todos, entre a psicologia, da geografia, a criação de institutos, por exemplo, que precisavam cartografar o país e estudos marinhos que foram... Enfim, tudo. Então, isso... Essa ideia leva a uma missão específica dos cientistas, através das universidades ou não, mas de construir para a produção de conhecimentos estratégicos de toda a natureza. Isso também ocorre no Reino Unido, na França, criou o CNRS em 1939. É isso. Bom, e no pós-guerra, nasceu nos Estados Unidos a ideia que é essa do contrato social para a ciência. Esse mesmo Bush foi chamado pelo presidente Roosevelt para organizar os conhecimentos necessários para o pós-guerra. E o que ele fez foi essa ideia de... Criou uma diversidade imensa de instituições públicas, outras públicas e privadas, uma organização que é a National Science Foundation para centralizar e distribuir esses... Tudo isso feito pelo Estado. Agora, por que é um contrato social? Por quê? Estou citando um autor aqui, que não é muito conhecido, mas, enfim, David Gustin e Kenneth Keniston, que interpretam essa ideia do Bush, do Benéver Bush, que eu vou citar aqui. Em que consiste esse pacto? O governo promete financiar a ciência básica que a avaliação por padres achar mais merecedora de apoio. Desde que seja apoiado pelos padres, pela avaliação dos padres, então o governo se compromete a apoiar. E os cientistas, por sua vez, prometem que a pesquisa será honesta, bem executada, e que proporcionarão uma corrente infinita de descobertas que se traduzirão em produtos, remédios e armas, etc. Então, essa é a ideia geral. Bom, acontece que, já na metade dos anos 60, final dos anos 60, diante de uma série de fatos, vão colocar essa ideia do cheque em branco. O governo dá um cheque em branco e a comunidade acadêmica escolhe e decide qual é a pesquisa que vai fazer, que é, vejam bem, a promessa é que vai produzir conhecimentos. Agora, essa terceira parte aqui, que vai ter uma corrente infinita de descoberta, que estão dando produtos, remédios, isso não é conosco, isso aí é outra coisa. Não era assim também nos Estados Unidos. Entretanto, uma série de fatos. Primeiro, diversos desastres ambientais fantásticos que foram produzidos com conhecimentos científicos, como o uso do DDT, o uso do napalm, o risco nuclear, nos anos 60, a Three Mile Island, diz que quase provocou uma explosão nuclear, pesquisas etnicamente condenáveis ou duvidosas, fraudes científicas em grande quantidade, tudo isso, e, além disso, novas demandas como maior acesso, massificação do acesso, universalidade do acesso, novas agendas utilitárias, que não são mais as agendas da guerra, etc. pressões para mudar prioridades orçamentárias, para transferir essas prioridades para certos tipos de outros tipos de investimento, etc., acessos, cotas, etc., novas pressões para soluções imediatas e definitivas, como as pandemias e as mudanças climáticas. Então, tudo isso cria uma mina, aquela antiga legitimidade, a ideia do cheque em branco dado para os cientistas. Bom, o que acontece é que, desde os anos 60 até agora, o ano 60 até levou a uma série de mudanças nas universidades, etc., mas, até agora, esse antigo pacto, nós estamos em uma situação de transição, porque esse antigo pacto já não tem mais apoio, não tem mais apoio na sociedade, tal qual, quer dizer, a sociedade não está mais disposta a dar esse cheque em branco, mas o outro pacto não se colocou no lugar. Então, a única coisa que parece séria é que há um interlocutor novo, que é o cidadão, que quer ser ouvido e quer dizer, digamos, qual é o seu papel, qual é o seu interesse nesse novo pacto. A dificuldade de construir esse novo pacto é que coloca a universidade em uma situação de grande fragilidade contra pressões externas e em posições de um controle muito inadequado e ad hoc. Então, para construir um pacto e de uma forma estável, seria preciso, de um lado, uma governança, mudança de governança que torne canais transparentes e mais estáveis para a interlocução com a sociedade, porque o interlocutor mudo, até agora, de um lado a elite, do outro lado o Estado, mas o interlocutor, que é o consumidor final, digamos, aquele que paga as contas da universidade não tem se duvido. Terminei. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto